E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer 5 absurdos da seleção brasileira. E aí, Dio Black? Você que é um cara que acompanha muito futebol, hoje é uma câmera steak, estudado, fala um negócio aí da seleção que tu lembra e fala, pô, esse dia aqui foi nó. Mano, olha só o que vem na minha cabeça. Fala, fala, pode ser? O dia que foi o Uó, foi o corte de cabelo do Ronaldo, meia lua. Ah, aquele corte de cabelo, aquilo lá é o Uó. Eu cortei. Tem vários momentos que foram, né? Então a gente separou 5 e hoje eu quero saber qual vai ser a meta de likes. 9.999 likes. Olha só. 9.999 likes, quase 10 mil, só não é 10 mil por causa de um detalhe. Olha a responsabilidade. Será que vai bater? Então. Se bater, o que tu vai dar? O que tu vai dar, pô? Lá ele. O que tu vai dar? A galera tá esperando. Comenta aí o que eu posso dar. Comenta aí, pessoal. Mais lá ele. Então. Na quinta posição a gente vai fazer essa foto aí, ó. Essa foto tu já viu que é o Ronaldinho do lado de um cara armado com a roupa da seleção. E a gente vai explicar da onde é essa foto. A foto é de Ronaldinho Gaúcho ao lado de um companheiro de seleção que estava armado. Antes de um jogo do Brasil pelo Sul-Americano Sub-17 disputado no Paraguai no ano de 1997. Ela viralizou depois que um jornalista fez uma foto da foto. Para uma matéria que contou a história de Adiel, o jogador que estava com a arma. O próprio Adiel falou sobre essa história e ele disse que no Paraguai se vende tudo. Aí compraram lá uma arma de brinquedo e então ele teve a ideia de tirar a foto ali pra posar de malandrão. Segundo ele mesmo. Pra posar de malandrão. Então a arma não era verdadeira, era falsa. O que você acha disso, Diego? Menos mal, né? Menos mal, lógico. Menos mal. E aí foi que o jornalista, quando estava interessando ele, fazendo uma matéria sobre ele, prometeu que ia editar a foto e ia apagar a arma, né? O que ele não fez e postou ali com a arma e tudo, né? E o Adiel falou que a foto estava ali na matéria. Ficou um tempo assim, apesar de ter ficado pública, não viralizou. E só foi viralizar numa época que ele foi jogar no Juventus da Moca. E na época, uma página no Facebook do time fez uma postagem com a foto falando, ó, o nosso jogador. E aí a foto viralizou. Coitado, cara. Bom, pra amenizar um pouco a situação, na época da foto, o Brasil foi campeão daquele sul-americano. Então ganhou aquele campeonato. E no mesmo ano, conquistou o título mundial sub-17 com o Adiel e o Ronaldinho. Então, a pistola fake não foi problema. Eu ia falar agora, será que intimidou os adversários? Nada, né? Olha lá, esse é o time que a gente vai jogar. Os caras com o tabuco aqui. O Adiel, que estava com a arma então, foi revelado pelo Santos como uma grande promessa naquela época. Mas ele acabou, foi o mais sucesso na real, lá no Japão, onde ele se aposentou em 2017. Atualmente, ele tem 43 anos. Na quarta posição, a gente vai passar o Brasil ter jogado de branco boa parte da sua história. Todo mundo hoje associa o Brasil ao quê? A camisa amarela do Brasil. Inclusive, até, tipo, cinco coisas que representam o Brasil. Uma delas é a camisa canarinho, né? Mas, no primeiro jogo oficial do Brasil, em 1914, a seleção usava o uniforme branco. Então, esse é o uniforme original do Brasil. Essa cor continuou sendo utilizada até 1950, quase 40 anos depois. Ficou um tempão sendo utilizada. E a mudança só foi acontecer quando o Brasil perdeu o Uruguai por 2x1 na final da Copa do Mundo de 1950, que na época deixou todo o Maracanã com 240 mil pessoas de boca aberta, né? Porque todo mundo ficou puto e tal. E, na época, ninguém mais queria saber de Brasil, de Copa, de futebol. Dane-se isso. E passou por uma crise no Brasil de identidade com o futebol. E pra Copa do Mundo de 1954, que seria a próxima que o Brasil não ganhou ainda, só foi ganhar de 58, né? Alguém do Correio da Manhã, que é um jornal do Rio de Janeiro, teve a ideia, né? De fazer uma votação pra escolher a nova camisa da seleção, que foi, então, a camisa amarela. E, basicamente, o design tinha uma única regra que era utilizar as quatro cores da bandeira do Brasil. Então, tipo, foi isso. Se a gente ver, tem lá o amarelo, aí tem o verdinho na gola, tem o azul na bermuda, com o detalhe branco. A gente teve mais de 300 pessoas tentando a sorte, né? Fazendo ali, tipo, um esboço pro concurso. E olha que doideiro, o cara que ganhou o concurso era metade brasileiro e metade uruguaio, cara. Nossa. Que era o algóis do Brasil, que tava fazendo o Brasil mudar de cor. Inclusive, cara, vamos parar pra pensar em derrotas aí, maiores derrotas da história do futebol. Essa é uma das maiores, porque o Brasil perdeu a Copa em casa, podendo empatar na final, se empatasse, ganhava. Olha que doideiro. E acabou tomando uma virada, perdeu de 2x1. E por conta da derrota, foi tão humilhante que o time decidiu trocar de cor. Trocar a cor do uniforme. Então, tipo assim, querendo ou não, nessa daí os uruguares podem tirar uma com a gente, né? E o homem que fez, então, ali o novo uniforme era o Dir Garcia. E em 1958, o Brasil ganhou utilizando o uniforme. E um detalhe interessante é que o Brasil e a Suécia jogavam de amarelo, amarelo com azul. Então, era igual, né? E quando chegou na final, o Brasil pegou a Suécia, certo? Então, a Suécia ganhou um sorteio e fez o Brasil criar um novo uniforme. Qual que foi o novo uniforme? O uniforme azul. Caramba. Que é o nosso segundo uniforme. Olha só, pra trocar a camisa atual, foi por causa de uma derrota e agora por causa de um sorteio, mano. E também por causa de uma vitória, né? Vem numa vitória. Sim, isso. Pô, porque é uma estreia melhor que essa? O uniforme azul foi estreado numa final de Copa do Mundo com título, tá ligado? Foi uma baita estreia. E na época, os caras saíram na rua procurando camisa, tipo, camisa normal, não é camisa de futebol. Procuraram a camisa, acharam as camisas azul lá, pregaram o símbolo da seleção, deram pro jogador e falaram, vamos pra final. Caramba. E mesmo que a gente já tivesse ali a camisa da seleção brasileira amarela, azul e tudo mais, a branca voltou a ser utilizada algumas vezes, inclusive em 2004, quando foi feito um amistoso celebrando a criação da seleção, né? Quando foi celebrado os 100 anos da FIFA naquele ano. E naquele jogo entre Brasil e França, o jogo acabou em 0x0. Todo mundo falou, isso aí é pra nunca mais usar esse uniforme. E agora, antes da próxima posição, a gente vai falar da Steak. A Steak, pra quem não conhece, é a nossa patrocinadora. Ela é uma das maiores casas de aposta do mundo e que tem as melhores odds dentro da NBA. Isso porque ela é parceira da NBA, ela é parceira da Fórmula 1, ela é parceira também da Premier League e aqui no Brasil ela tem super odds nos jogos do Juventude, que é o time que ela patrocina. Inclusive, ela também tem parceria ali com o Gabigol, com o Drake e sempre que tem alguma coisa envolvendo eles, tem alguma super odds, tem uma promoção lá na Steak. A galera que tá indo lá e tá criando a conta, só pra poder assistir os jogos, tem muita gente, já tem mais de 2 mil pessoas que fizeram isso, que criaram a conta, a gente consegue ver lá. E esse pessoal que foi pra poder assistir os jogos, já tá recebendo ali no e-mail e escondo algum bônus, alguma coisinha assim do tipo. Então se você quiser ver, Libertadores, Premier League, NBA, tudo num lugar só e tudo com alta resolução e sem precisar pegar vírus, né, nesse momento, e isso de graça, é só criar a conta, usar o nosso cupom. Assim que você criar a conta, você vai ter liberado, vai poder assistir os jogos e aí também vai começar a receber alguma coisinha ou outra ali. E aí você pode apostar sem medo, porque é um local altamente confiável, inclusive pelas parcerias que tem, com os campeonatos que tem, né. Na terceira posição, a gente vai falar do projeto Joga Bonito. O Joga Bonito é totalmente envolvido com a seleção brasileira, muito por conta do projeto ser da Nike, empresa que patrocina a seleção. Foi em 2006 que a Nike estreou sua campanha mundial de futebol, intitulado como Joga Bonito. Aqui no Brasil, a série foi com uma propaganda de um minuto e meio no intervalo do Fantástico. Na propaganda, Eric Cantona, francês que é ídolo do Manchester United, aparecia ao lado de Ronaldinho e Ronaldo, além do francês Henri e do inglês Bruni. Segundo a Nike, a intenção das propagandas era de que o mundo voltasse e nunca mais parasse de jogar bonito. Que o futebol bonito, o futebol arte continuasse para sempre. E por conta disso, e por conta da parceria da seleção com a Nike, o futebol brasileiro ficou muito em evidência ali. Naquela época, o Ronaldinho, o Ronaldo, o Roberto Carlos, o Adriano, o Cafu, o próprio Robin, todos esses caras foram endeusados pelo Jogo Bonito. Tinham comerciais que eram realmente muito famosos, que apareciam no início dos jogos do Ingeleven, por exemplo, apareciam comerciais do Jogo Bonito. E para a gente ter uma ideia, no JogaTV a gente teve aquele lendário vídeo do Ronaldinho acertando quatro vezes seguido o travessão, né? Que inclusive foi o primeiro vídeo a bater um milhão de views no YouTube, cara. Pô, mas como é que não ia bater, né, mano? Que vídeo absurdo. É muito absurdo, cara. Tinha um que era o Ronaldinho batendo, né, no travessão. Depois tinha um outro, que era o Ronaldo, falando, ó, vou fazer o mesmo negócio que o Ronaldinho. Aí ele chuta a bola, a bola bate no travessão, no chão, no travessão, no chão e entra. Tá ligado? Aí ele fala, chará, comigo a bola na rede, não é na trave, não. Bom, e um negócio que eu acho que quase ninguém vai saber, é que teve um reality show do Joga Bonito lá em 2006, quando o projeto foi lançado, que passou na Band, mano. Eu lembro disso. Tu lembra disso aí? Lembro, lembro. Então, eu não lembro disso aí, não. E era um programa da Nike que passava na Bandeirantes, mano. Olha que doideira, mano. E era muito massa, mano, porque apareciam os jovens jogadores, assim, aí eles faziam meio que uma votação, aí mostrava as skills deles, ou era muito massa, mano. Pô, tinha que ter saído de volta, velho. E na época, o objetivo era descobrir um futuro craque que jogasse em qualquer posição da linha. Podia ser zagueiro, meio campo ou atacante. E os jurados do programa eram Luxemburgo, Careca e Júnior. Então, tipo, eram uns caras, tipo, famosão ainda, né? E o vencedor foi Jússia Marborilli, que teve a oportunidade de treinar por seis meses na base do Corinthians. Que doideira. E depois foi estagiar na Inter de Milão. Ele emendou, então, uma carreira a partir disso. Passando também pela base do Ajax, lá da Holanda, né? E jogando profissionalmente pelo Pek Zulli, que também é da Holanda. Ele foi contratado, então, pelo Cremonesi, que é um time da Itália pequeno, né? Em 2008. Mas não jogou por conta das lesões que ele teve. Depois disso, passou alguns anos ali nas divisões mais inferiores da Itália. Até se aposentar em 2016. Então, o cara, tipo, que venceu o Rádio Show, teve uma carreira ainda... Teve uma carreira, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre a Taça Jules Rimet. A Taça Jules Rimet, vencida pelo Brasil em 1958, 62 e 70, é um dos maiores símbolos da Copa do Mundo e teve muitos momentos marcantes. Essa Taça de Ouro foi nomeada em 1945, homenageando o Jules Rimet, o terceiro presidente da FIFA. E quem teve a ideia de criar a Copa do Mundo. Bom, antes da primeira Copa, antes de ter o primeiro jogo de Copa do Mundo, já tinham decidido que a Taça ia ficar com quem tivesse vencido pela terceira vez da Copa. Então, quem fosse o primeiro tricampeão ia levar a Copa. Inclusive, o Uruguai ganhou a primeira Copa, ganhou em 50, tava com duas. E a Itália ganhou em 34 e 38. Então, duas seleções tinham chegado lá antes do Brasil, né? Muito perto disso. Mas o Brasil em 58 ganhou. Ganhou em 62. Em 66 o Brasil não ganha. Mas quem ganha a Inglaterra, que não tinha nenhuma, então passa a ter uma. E o Brasil ganha em 70 e é o primeiro a ganhar três vezes. Bom, então a Taça foi dada ao Brasil. O Brasil ganhou de presente. Ela ficou oficialmente aqui. E aí veio a nova Taça, que é aquela bonitona que a gente tem hoje em dia. E depois que ela chegou aqui no Brasil, ela foi colocada na sede da CBF. Lá, ela ficou protegida por um vidro, que era a prova de balas. E teoricamente, tava num local bem seguro, né? E um detalhe interessante que hoje a gente vê e vê de uma forma meio que trágica e cômica, né? É que a Taça verdadeira tava nesse vidro, lá exposta. E tinha uma cópia exatamente igual, que tava escondida dentro de um cofre. Por que os caras não guardaram o cofre? Não guardaram o cofre lá. É, não sabe por quê, né? Talvez porque alguém tenha colaborado também, né? A gente pode pensar assim também. Então no dia 19 de dezembro de 83, a Taça foi roubada da CBF, junto com outras que estavam por ali. Não só ela. O plano em si foi feito por um cara chamado Sérgio Peralta, que tinha ligação com o Atlético Mineiro e que sabia como era o prédio da CBF e que passou o plano, então, pra outros dois caras que tinham um nome ali realmente de filme, né? Chico Barbudo e Luiz Bigode. Olha só. Os dois juntos dominaram o segurança que tava por lá, pegaram a Taça e entregaram para um argentino que vendia ouro. O argentino derreteu o ouro, fez joias e abriu uma joalheria chamada Jules Vimei. Pra não dar na cara, né? Olha que doideira, né, cara? Pra não dar na cara. Então acharam o local depois de um tempo e todo mundo que se desenvolveu no caso acabou sendo preso. Mas o Brasil hoje tem lá, então, exposta a réplica porque a original foi derretida. Por uma argentina ainda. Vai que os caras já não pensaram nisso. Pois é. Vamos fazer uma réplica pra que caso roubar a original... Mas por que que o senhor vai inverter? A pergunta sempre vai ficar essa, né? E na primeira posição a gente vai falar sobre o transporte da seleção que já foi de navio. A seleção só passou a utilizar aviões na Copa de 1954 na Suíça. Antes disso, as viagens eram feitas de navio e levavam dias. Um exemplo disso é a Copa de 1930, que aconteceu no Uruguai e foi a primeira da história. O Uruguai é perto do Brasil e nenhum jogador brasileiro morava na Europa. Então o time se reuniu e se preparou no Rio de Janeiro. Porém, a viagem que levou o Brasil até o Uruguai começou a ser feita lá na Itália. Bom, basicamente o motivo era o preço. Na época então, quatro seleções se reuniram e fretaram o navio. O navio escolhido foi o SS Conte Verde, considerado um dos mais luxuosos do mundo naquela época. E tinha móveis de luxo, obras de grandes artistas e biblioteca. E era normalmente frequentado por pessoas que tinham muito dinheiro. Então quatro seleções fizeram uma vaquinha pra poder pegar esse navio aqui. E no dia 20 de junho, o navio saiu da Itália com a seleção da Romênia. E foi até a França, onde subiram a bordo da seleção da França. Alguns árbitros e até mesmo os dirigentes da FIFA, como por exemplo, o Júlio Zimmer. Nesse momento, inclusive, foi quando a Taça entrou no navio e foi levada ali de navio durante vários dias. Depois do navio foi até a Espanha, onde buscou a seleção da Bélgica. E depois de alguns dias de parada ali pra descanso, né? Eles enfrentaram sete dias de mar aberto até chegar no Rio de Janeiro. Então uma semana inteira só viajando. Chegando no Rio de Janeiro, eles navegaram pela costa do Brasil. Tanto que eles pararam em Santos e pegaram uma pessoa, pegaram um jogador. E eles só foram chegar em Montevideo, onde era o destino final, depois de 14 dias. Isso há pouco mais de uma semana da Copa. Ou seja, chegaram ali quase que em cima da hora, né? Bom, por conta disso, não ia ter tempo pra poder treinar, por exemplo. Então o que tiveram que fazer? Tiveram que treinar dentro do convés do navio. Improvisaram lá no local, colocaram cadeira, coisa do tipo assim. Ó, vocês vão agora desviar da cadeira. E era isso. Os caras batiam bola por lá. Inclusive, muita bola foi perdida no mar, porque chutava e vai fazer o quê? O goleiro vai pular e pula lá embaixo. Imagina, cara, tipo, a situação, né? Bom, o detalhe é que esse navio, como a gente falou, era um navio de luxo, né? E ele tinha até quadra. Então ele tinha uma quadra lá, que não era exatamente o que eles precisavam, né? Que eles precisavam treinar na grama e tal. Então de vez em quando um tava treinando, os outros não podiam treinar. Tinha que ir pra outro local e improvisavam ali em cima da madeira mesmo. Pô, eu fico imaginando os caras treinando um treino físico, tá ligado? Tipo, com o balanço do navio e tudo mais. Deve ter sido horrível. O cara vai lesionar porque o navio balançou. Imagina. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido da forma que eu te abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like e comentar pra gente uma história que foi faltando pra gente fazer uma parte 2. Tamo junto, valeu nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho